Bolsonaro vai depor a Polícia Federal também sobre o plano do Marcos Duval. Ele vai prestar um novo depoimento à polícia nesta quarta-feira no âmbito da operação que mira o senador Marcos Duval. É um que vai ser caçado. Aliás, vou falar do Eduardo Bolsonaro daqui a pouco. O Eduardo Bolsonaro, dessa vez, eu acho que ele não vai escapar, viu? Porque o que ele fez ali, o que ele falou dos professores e tudo mais, é muito grave aquilo lá, né? Segundo confirmaram as assessorias jurídicas de comunicação do Bolsonaro, a oitiva será às 14h na sede da Polícia Federal em Brasília. A coisa está pegando fogo em Brasília.